Olá, estou aqui hoje com a professora Érica Bruno. Primeiro, Érica, qual é o cargo que você ocupa hoje que te legitima estar aqui nessa cadeira prestes a receber este prêmio aqui? Professora! O meu cargo hoje é professora, graças a Deus. Professora! Muito bem, deixa eu te perguntar, o cargo hoje, mas como começou essa história? Como primeiro você nos conheceu? Então, eu conheci o direito na escola através da, hoje, minha sócia, Denise Pinto, fiz questão que ela viesse hoje. Eu trabalhava em uma empresa e ficava vendo nas redes sociais dela, ela dando aula, visitando as escolas e indo para a sala de aula mesmo. E aí criou um sentimento de, poxa, eu quero isso. Primeiro que orgulho dela, que ela foi minha estagiária lá. Então, assim, que orgulho dela de ter chegado onde chegou e quero também. Então, falei com ela, ó, me coloca nesse projeto que eu achei sensacional. E aí ela apresentou para vocês. E quais foram as suas impressões, as primeiras ao chegar no programa? Eu achei, assim, primeiro, todos vocês muito acessíveis e todos compartilhando de um ideal muito bacana, assim, de querer levar o direito para a escola, ensinar questões básicas de direito. O sentimento que a gente tem. Lembro de você falando em um dos seus vídeos, falando que entrou na faculdade de direito e sentiu que, poxa, isso eu deveria ter estudado lá no ensino médio, no ensino fundamental. Por que que eu estou ensinando? Isso tem que ser ensinado para todo mundo. E, então, assim, eu compartilhei. Isso tocou meu coração, porque eu também sentia isso na faculdade. Foram cinco anos pensando exatamente isso. Isso não tem que ser só o advogado tem que saber. Tem muitas coisas aqui que são básicas, que todo cidadão tem que saber. E aí você decidiu ficar. E por que você decidiu entrar na pós-graduação, que é uma especialização em docência jurídica? Então, eu participei do DNA Experience e te conheci lá pessoalmente e te abordei e perguntei. E você falou da pós-graduação comigo. Já tinha sido falado também no DNA, naquele evento. Mas eu vi que, assim, a pós-graduação para mim, quando eu li sobre a pós, que tinha oratória, aula de teatro, aula de marketing jurídico, digital. Falei, gente, eu preciso disso. Eu sou leiga totalmente nisso. E eu tinha pensado na oratória para a sustentação oral. Não era para dar aulas. A pós-graduação para mim foi, poxa, vai me ajudar em sustentar oralmente nos tribunais. Então, foi nesse caminho. Só que com o DNA, com o direito na escola e com as aulas da pós, eu vi que ir para a sala de aula não era só um sonho distante. Eu ia conseguir chegar. E eu consegui mesmo. Super feliz por isso. E como foi? Como que você conseguiu? Nossa, assim, fui abordada, né? Eu comecei a fazer o marketing jurídico digital bem gatinhando mesmo com o inicinho das aulas da pós. E comecei a aplicar. Exatamente o que vocês falavam na pós, eu comecei a aplicar nas redes sociais. E um gestor, acho que de RH, de uma escola, do grau técnico, aqui de BH, me abordou e falou Ah, que legal, você está dando aula de direito, eu estou precisando de uma professora de direito, de ética e direito do trabalho. E exatamente o que eu postava ali, direito do trabalho, nas minhas redes. E aí ele me abordou, me mandou, falou, me manda seu currículo. Eu mandei, fiz uma entrevista e passei. Você gastou dinheiro na rede social? Você investiu ou simplesmente postou? Eu, na época, eu fiz um... Eu gastei dinheiro, assim, não vou nem considerar como dinheiro. Mas eu paguei uma promoção, assim, pra ver como é que é. Ah, se eu paguei 18 reais, foi muito. Eu fiz um teste, eu falei, ah, vou postar esse post aqui, essa publicação e vou promover. Ele veio desse anúncio? Eu não sei. Eu não tenho certeza. Foi um anúncio aleatório. Mas foi um anúncio aleatório e eu paguei 18 reais. Foram, sei lá, quatro dias de anúncio. E você, tem mestrado, é filha de alguém importante no direito, teve um quem indica? Essas palavras que eu uso recorrentemente de quem quer entrar. Então, não tenho mestrado. Eu achava que o mestrado era primordial pra dar aulas, né? Então, talvez até um preconceito meu ou da sociedade, assim, né? Que a gente acha que tem que ter mestrado pra poder dar aula. Tenho pós-graduação apenas. Não tenho quem indica. Não tenho parente, ninguém que é dessa área. Eu não tenho ninguém que dê aula. Eu tenho prima pedagoga, mas que dá aula em universidade, em faculdade, ninguém. Ninguém. E você, nesse universo, agora você é uma professora. Me fala uma coisa, você dá aula, você já disse, mas repete pra mim. Você dá aula de quê? E quantas turmas você pegou? Nossa, eu dou aula de ética profissional, direito do trabalho, direito previdenciário, no grau técnico. Eu já peguei, ai, algumas turmas. Acho que já tem umas oito turmas que eu já tenho no grau, né? Cada mês tem uma turma diferente. E dou aula também num cursinho social, como voluntária. Eu sou professora de filosofia e sociologia. Legal. Então, você dá oito turmas e mais um outro. Mais um outro projeto. Você vive a educação hoje, mais o direito na escola. Você conhece outros professores e, principalmente, bons professores que não se limitaram a isso? Porque, às vezes, vamos entender que tem pessoas que estão começando agora e estão sempre esperando. Esperando um título, esperando um aporte financeiro e deixando, às vezes, viver o seu próprio sonho. Você conheceu bons professores que não tiveram nada disso? Eu estou conhecendo agora, né? Eu conheci, dentro da pós-graduação, eu estou vendo que alguns colegas estão conseguindo atingir... Atingir status, assim, não vou falar status, né? Mas atingir posições no mercado que a gente só achava que quem conseguiria atingir eram aqueles que tinham ou QI ou que tinham mestrado, né? Um currículo muito extenso. E eu estou vendo, vou citar, inclusive, a Natália, que é da minha turma da pós e é sensacional e é inspiração para a gente. Tem o Paulo também, que é da pós e tem a Melissa e a Estela, que são brilhantes na LGPD. Então, assim, eu estou vendo, conhecendo muitos bons professores que estão aplicando as técnicas que, após graduação, né? Que vocês ensinaram para a gente na pós, estão ajudando muito a gente colocar isso em prática e mostrando que a gente consegue com técnicas, né? Sem apenas o diploma. A gente consegue com técnicas. E que técnicas são essas? O que é útil hoje? O que precisa saber, né? Conhecimentos e habilidades que um professor precisa ter para ser um bom professor? Organização, né? Organizar tanto o material quanto as ideias. Acreditar que a gente tem o conhecimento. A gente, às vezes, acha que não tem o conhecimento, mas tem certeza. O seu público sabe menos que você. Oratória. Entrar, eu acho que, vou citar o Rivo aqui, que entrar na sala de aula com energia acima dos alunos é fundamental, porque eles vão entrando no seu ritmo, né? Então, tem algumas técnicas que a gente aprende na pós e divulgar o trabalho, gente. A gente falar que a gente é professor, falar o que a gente faz nas redes sociais. Hoje está todo mundo logado, está todo mundo na internet. Então, falar o que você faz e mostrar um pouquinho do que você faz é importante. Legal. Nessa trajetória, né? De início até hoje, teve algum fato marcante que aconteceu? Ah, o fato de eu ter entrado para a sala de aula já é um marco, para mim, assim, que eu não acreditava que eu fosse conseguir tão rápido. Eu consegui, com poucos meses de pós-graduação, tive essa oportunidade de dar aulas e estou até hoje. Então, o meu marco é esse, é ter chegado dentro de uma sala de aula. Inclusive, comentei com o Lucas que, desse mês, no dia 31, vai ser a minha primeira aula presencial. Presencial. Vai ser uma coisa louca. Você começou na pandemia, viveu totalmente diferente. Agora, uma nova experiência. Teve alguma dificuldade ou alguma grande alegria que você possa compartilhar? A dificuldade é de você, a dificuldade é interna mesmo, é a insegurança em si, que eu achava que eu não fosse dar conta de dar aula online. Nossa, eu não vou prender a atenção dos alunos. E recebi, na quinta-feira, uma aluna mandou assim, ah, amo suas aulas. Gente, isso é legal demais. Eu até mandei para os meus, falei, ó, zerei a vida. Zerei a vida. Sim, alegria é essa, de ouvir um feedback desse de um aluno que ama a aula. Muito bem. Então, tivemos toda essa trajetória. Tem aqui, então, um prazer extraordinário. Você que é uma pessoa que se esforçou muito, se superou, fez de tudo. Tudo, tudo que era possível, impossível. E assim, sempre acompanha suas postagens. Uma pessoa positiva, sempre tentando levar outras pessoas juntos. Eu acho que você merece muito esse prêmio que se chamou Revelação Docente. Eu acho que é isso que você é. Você é uma revelação em todos os aspectos da palavra. E é seu. É meu. Que feliz. Obrigada, Lucas. Obrigada. É um prazer enorme. E o que significa para você? É um prêmio simbólico. Mas o que significa isso para você? Nossa, significa tudo. Significa a minha conquista. Significa a minha capacidade de falar em público, de superação e de conseguir chegar onde eu cheguei, que é na sala de aula. Que era um sonho e que eu fui para o direito. Na verdade, eu queria fazer letras e por um pouco de pressão em casa, eu fiz direito. Mas hoje eu faço exatamente o que eu gosto de fazer, que é dar aulas. Vai seguir na carreira? Vai seguir na adolescência? Você que também é advogada, né? Sou advogada. Concilia nas duas carretas? Concilio. Não é fácil, mas eu consigo conciliar. Tenho turmas em horários que não estou advogando. Então, já dei aulas durante o dia também. E aí, a gente conciliava o tempo. Pedia ajuda, né? Lá no escritório. Faz essa audiência para mim, que eu tenho aula agora. Já deixei ela presa do lado de fora da sala, porque eu estava dando aula. E consegui conciliar, mas vou continuar. E quero, largando um pouquinho o direito aqui, para a advocacia, para ficar mais tempo na sala de aula. Que bom. Que dure muito tempo e que você continue alcançando e transformando e levando essas belas mensagens que você leva, que eu tenho sempre acompanhado. Quem quiser te encontrar nas redes sociais? Então, é ericabrunoadv, o meu Instagram, o Facebook ericabruno e LinkedIn. É de arroba, isso, arroba ericabrunoadv. Esse ericabrunoadv. Esse ericabrunoadv? É ericabrunoadv. Esse ericabrunoadv é de advogada. É de advogada, isso mesmo. E é brunoadv. E é bruno, não é brunar não, porque eu passo muito por isso. Legal. Queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos ouvindo. Seja iniciando a carreira, seja se reinventando na carreira ou querendo transformar a sociedade. Só vem. O Direito na Escola é um projeto sensacional, é um início. A gente acha que a gente não dá conta, que é muito além da gente, mas não. O pouquinho que você consegue ensinar já vai fazer diferença na vida de outra pessoa. Eu acho que mudar a vida, mudar vidas é o que me move. Então, o recado que eu deixo é esse. Se você quer mudar a vida, quer mudar a sua e de outras pessoas, esse é um projeto incrível. E mudou a sua visão desde que você entrou no projeto até hoje? Muito, muito. Quando eu comecei, eu conheci o DNR, a gente estava antes da pandemia. Então, eu estava super empolgada para entrar em sala de aula, conseguir assistir algumas aulas, mas não cheguei a lecionar. E aí veio a pandemia, veio um balde de água fria. Eu falei, pô, acabou. Acabou o projeto, acabou. Não vai ter mais aula presencial. E a gente viu que a aula online funciona, que deu certo, que tem dado certo e que as coisas estão voltando agora também, com vacina, graças a Deus. Então, a gente vai voltar a dar aulas, vai voltar a... E o projeto cresceu, assim, monstruosamente. Ele está atingindo, a gente está conseguindo chegar em estados e municípios que talvez a gente nem imaginaria. E com a aprovação das leis também, para incluir nas escolas o ensino regular. Isso é sensacional. Então, eu acho que o projeto, assim, do que era, quando eu conheci, para hoje, é outro projeto. Mudar. Estamos sempre mudando e vamos mudar muito mais vidas. Então, esse é o recado da Erika Bruno. Só vem. Só vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto